Estamos aqui no Barreiro, domingo, dia 19, comemorando e celebrando o Dia da Consciência Negra, com o pessoal aqui do Bloco Esperando o Metrô, o pessoal da Pastoral Afro, com o deputado Rogério Correia, nessa luta antirracista que nós vamos continuar aí pelo Brasil. Isso aí, André Xavier, Isabel, companheirada toda aí da Pastoral também. É um prazer estar aqui com vocês, um dia muito importante, Dia da Consciência Negra, Dia dos Zumbitos Palmares, onde o povo negro coloca as suas reivindicações e exigências para que a gente tenha políticas públicas, igualdade racial, fim do preconceito. Isso tudo são pontos fundamentais, reivindicações essenciais do nosso povo aqui em Belo Horizonte. Então, André, você que vai ser também nosso pré-candidato a vereador, aqui no Barreiro, mas Belo Horizonte como um todo, e também representando o povo negro. Nós precisamos de mais negros e negras, precisamos de gente combativa na Câmara de Vereadores. Então, um grande abraço para vocês, parabéns, sempre na luta. Axé! Axé! Valeu, Zumbi!